Silêncio que o réu tem algo a dizer em sua defesa Sempre quando eu voltava para o lar Ela ia me esperar toda tarde no portão E no abraço me beijando com ternura Me apertava com loucura provocando a emoção O nosso quarto se enchia de amor Nos abraço do calor o seu corpo me acentia E de repente sem censura ou preconceito Ela me dava o direito de lhe amar como eu queria Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Mas um dia ao voltar pra casa cedo Ao entrar eu tive medo Algo não estava bem Em nossa cama aquela quem eu mais amava Totalmente se entregava nos braços de outro alguém Desesperado pelo golpe que sofri Nem sequer eu percebi Que atirava sem parar Ao ver os corpos abraçados e sem vida Vi nascer uma ferida No meu peito a machucar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Senhor juiz eu peço a sua atenção Para minha explicação Minha única defesa Naquela hora eu estava inconsciente Mas agora no presente Não suporto essa tristeza Como agiria cada um que me condena Se assistisse a mesma cena Estando ali em meu lugar Por isso eu peço ouvir o grito da razão Ninguém sofre uma traição E se para pra pensar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Você quer voltar? Não entende meu perdão Não Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte à nossa cama E venha me aquecer Se não vá mais embora Se você for alguém chora Que esse alguém sou eu Se não vá mais embora Se você for alguém chora que esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém chorou E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém chorou